Olá, eu sou Emerson Bering, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te contar 10 coisas que um homem nunca deve dizer para uma mulher. Mas antes de eu começar o conteúdo de hoje, eu já quero pedir para você, meu cara, se inscreve no canal, é só clicar em inscrever aqui abaixo, pronto, você já é um novo inscrito. Depois você vai e clica no sininho para ativar as notificações toda segunda e toda quinta, você vai receber um vídeo novo. E me segue também no Instagram, lá no Instagram você vai ter um contato diário comigo. Deixe a sua dúvida lá que eu vou responder você. Mande o seu direct que eu vou responder. Arroba Emerson.Bering, eu vou deixar o link lá embaixo para você me seguir. Segue lá, brother. Primeira coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. Posso te beijar? Jamais peça à mulher um beijo. A sua função é despertar nela a vontade de beijar você. Quando um cara pede à mulher para beijar ela, na verdade parece que ele está se rastejando, se humilhando para obter o beijo dela. Não faça isso, brother. Desperte nela o desejo de beijar você. Mas jamais peça a ela um beijo. Segunda coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. Você está gorda. Ah, meu caro, falar isso é comprar briga. Quase que com certeza. Se você fica com ela, se você namora com ela, ou se você é casado com ela, e se ela está gorda, a gordura dela te incomoda, você tem que ser leve e sutil para falar isso para ela. Na verdade, você tem que incentivar ela a perder peso. Mas se você falar de forma descarada, você vai arrumar confusão. Terceira coisa que um homem nunca deve falar para uma mulher. É mexer no passado dela. É perguntar para ela com quem você ficou, com quem você foi para a cama. Ou seja, buscar a intimidade dela que já aconteceu lá no passado. Não faça isso. Deixe o passado lá no passado. Provavelmente ela não vai contar tudo para você. E mesmo se ela contar tudo para você, o máximo que vai acontecer é você passar a ter ciúmes dela. Não vale a pena. Não toque no passado da mulher. Deixe o passado no passado. Se você está querendo saber do passado dela, porque você não confia nela, é melhor você terminar essa relação. Não compensa, não vale a pena você ficar com a mulher que você não confia. Quarta coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. É aquela situação onde o cara está afim da mulher e ele chama ela para um primeiro encontro. Já no primeiro encontro, na primeira saída, ele vira para ela e fala assim, olha, você podia pagar a conta? Meu amigo, se você fizer isso, provavelmente ela pode não querer sair mais com você. É o primeiro encontro, você está afim dela, você tirou ela da casa dela. Hoje em dia, é muito comum, dependendo da situação, a mulher pagar a conta, o cara também, ou ambos racharem a conta. O que não pode é você, no primeiro encontro, virar para ela e pedir para ela pagar para você. Se você chamou, brother, a responsabilidade é sua. Se ela vier a rachar com você, é de forma natural. Mas nunca vire para ela no primeiro encontro e peça para ela pagar a conta. Isso vai queimar seu filme. Ela pode achar que você é pão duro, e ela pode não querer mais sair com você. E se você está gostando do vídeo, não se esquece de baixar meu e-book gratuito, Como Ser Um Homem Alfa Moderno. Lá eu falei da parte interna e também da parte externa do homem. É você, meu brother, sendo um homem, um jovem incompleto. Eu vou deixar o link lá embaixo para você baixar. Baixa lá, meu brother. Quinta coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. Você é linda. Meu amigo, se ela é linda, muitos caras já falam isso. Se você quer, cara, ter uma conversa legal com a mulher, uma conversa interessante, você tem que falar o que muitos caras não falam. Você tem que ser criativo e inteligente. Se você falar o que todo mundo fala, você apenas será um cara legal tendo a conversa legal. Se você quer ter uma conversa interessante, uma conversa diferente, você tem que falar o que os outros caras não falam. Se você falar a mesma coisa, ela vai te ver como qualquer outro. Sexta coisa que um homem nunca deve falar para uma mulher. Falar da ex dele. A sua mulher atual, meu cara, a única coisa que ela não quer ouvir é você falar da sua ex. Esqueça a sua ex, brother. Não carregue essa mulher aqui, ó. Nas suas costas. Não vale a pena. O passado, ele só existe na sua cabeça. Em mais nenhum outro lugar, ele está presente. Deixe o passado no passado. Viva o aqui e o agora. Jamais fale da sua ex para a sua atual mulher. Sétima coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. Você está nervosa. Quando um cara faz isso, ele joga lenha na fogueira mesmo. Se ela está nervosa, você já deveria ter notado isso. Ou através dos gestos verbais dela, ou através dos gestos não verbais dela. E a sua função é amenizar a situação. É deixá-la mais calma. Um homem que percebe que a mulher dele está nervosa, se ele pergunta para ela se ela está nervosa, ele vai arrumar mais confusão. Oitava coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. Oi, onde você está? O que você está fazendo? Não faça o que todo mundo faz. Se você quer fazer perguntas para ela, faça perguntas interessantes, perguntas inteligentes, perguntas que ela vai ter que pensar para responder para você. Não faça o que todo mundo faz. Seja criativo. Nona coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. É quando o cara sai com a mulher pela primeira vez, ele dá nela uns beijos, ele já fala assim com ela. Olha, vamos para um motel? Meu amigo, não faça isso, cara. Isso é uma grande manota. Eu já vi homem entrar em confusão por causa disso. Por falar as coisas na hora errada. Por entender uma coisa, enquanto na verdade está acontecendo outra. Para você chamar a mulher para intimidade com você, você primeiro tem que despertar nela o desejo de querer ir com você. Mas quando um cara fala isso do nada, ele pode arrumar confusão. Décima coisa que um homem nunca deve dizer para uma mulher. É aquela situação onde o cara conhece a mulher legal, gente boa, bacana, ele está namorando com ela, mas ele não está nem aí para ela. Daí, ela pergunta para ele assim, olha, você realmente está gostando de mim? Ele fala que está, simplesmente para obter vantagem dessa mulher, simplesmente para ter mais tempo de sexo com ela. Não faça isso. Se você quer ter sucesso na sua vida amorosa, você tem que começar a julgar limpo. Não se esqueça da lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero o seu comentário, a sua participação lá embaixo. Comenta lá, brother. Comenta lá. A sua participação é muito importante para mim. Eu sou o Emerson Bering. Valeu.